de Relações Internacionais da Universidade Lusófona de Lisboa, Liliana Reis, vai nos ajudar a entender melhor os meandros e também a estratégia que a gente vê desse cessar-fogo temporário, tudo isso acontecendo no dia 10 da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Já começo agradecendo pela participação aqui na Globo News. Bom dia. Bom dia. Eu é que agradeço o convite que me foi adressado e é para mim um gosto estar a falar com os nossos irmãos brasileiros. Professor, eu acho que a primeira pergunta necessária é o que esse cessar-fogo quer dizer? Estamos vendo uma desescalada da guerra ou pode ser um movimento temporário para continuar a tentativa de tomar Kiev? Existem, de facto, essas duas leituras. a leitura poderá, efetivamente, traduzir-se num recuo temporário devido à pressão internacional por parte do dia. Não obstante, eu acredito mais na segunda leitura que apontou. Eu acredito que neste momento pode ser um recuo temporário apenas para a capitulação final e nomeadamente para a tomada de Kiev. Agora, cumpre-me de sublinhar também aqui uma questão muito importante. O drama humanitário que neste momento todos os cidadãos ucranianos estão a viver é a resolvador. Referia à fronteira da Polónia, mas os estados da União Europeia que fazem fronteira com a Ucrânia, não apenas a Polónia, mas a Hungria, a Eslováquia e também, em menor número, mas também significativo, a Roménia estão a presenciar a saída de milhares de cidadãos ucranianos diariamente. Ora, os cidadãos ucranianos neste momento vão ter estes dois corredores. Aliás, o Mariupol pode ser, efetivamente, aquele que vai registrar o maior fluxo por parte dos cidadãos ucranianos para a saída. Agora, também devo suferir que o Presidente Zelensky, aquilo que pretendia era, de facto, uma no-fly zone sobre os céus da Ucrânia. Ou seja, aquilo que ele tem vindo a atuar e que ontem, na reunião dos ministros, aliás, na reunião de emergência da Aliança Atlântica da OTAN, não se concretizou que era, efetivamente, ou seja, que houvesse um decreto de no-fly zone sobre a Ucrânia. Só que, só que, Alberto, o secretário-geral da OTAN, aquilo que se referiu é que foi, basicamente, que a aplicar-se a no-fly zone na Ucrânia, necessariamente, a OTAN, peço desculpa, a OTAN, os países europeus e, nomeadamente, os Estados Unidos, teriam que intervir. E porquê? Exatamente porque teriam que abater os aviões puços que, ou seja, que não cumprissem esta no-fly zone. Agora, repare, com aviões puços a manterem-se, a sobrevoar os céus ucranianos, à exceção destes dois convidores, o resto da Ucrânia continua ameaçada. E há uma outra situação que os LFQ têm vindo também a comprometer. Há baixas de civis e há ataques permanentes em infraestruturas críticas do Estado ucraniano. Por isso, ou seja, por todos os indicadores que dispomos neste momento, levam-nos a acreditar, até porque não vão cessar fogo durante as negociações, e eu tenho vindo a referir até nos órgãos de comunicação social portugueses, a propósito das bombas negociais que já o moveram, que também era expectável que durante as bombas negociais, ou seja, porém, as negociações...